Amigos e amigas do nosso canal, os senhores se lembram que eu fiz um vídeo e falei sobre a farra do boi na Prefeitura de Vitória da Conquista. Para as pessoas que têm um pouco de compreensão, de interpretação de textos, pode imaginar que o que nós tratamos foi dizer que o boi estava sendo fatiado para pessoas que talvez, por força de lei, não merecessem tais fatias. Esse foi o objetivo do comentário e dito, evidentemente, com a utilização do sarcasmo, num bom sentido, que um jornalista deve ter, mais do que normal. Reação inadequada de alguns segmentos, que nós não daremos publicidade, até porque as reações, por serem inadequadas, não conseguiram ressonância qualquer no seio social de Vitória da Conquista. E aí, dá publicidade, você acaba promovendo os fracos. Não que os fracos não mereçam carinho, merecem sim, mas não os fracos ardilosos em determinados assuntos. Mas, meus caros, eu volto a dizer o quê? Eu disse que a farra do boi continuava nos concursos. Não nos concursos propriamente ditos, mas nessas seleções desnecessárias. Nós tivemos, por exemplo, uma promessa de uma seleção para professores, e não entendemos porquê, apesar de ter lançado o edital, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista recuou. E aí, nós chamamos a atenção, atendendo, inclusive, a pessoas que estão esperando um concurso público para professor. Alunos da UESB e das outras universidades de Vitória da Conquista, que fizeram curso de pedagogia, estão aguardando o concurso. O professor tem que ingressar no magistério público, por concurso, tanto no Estado, como na Federação, como no município. É a lei que diz isso. Mas esse pessoal é atropelado pela demasia da quantidade de seleções que ocorrem na Prefeitura de Conquista. É mais fácil fazer uma seleção para cadastro de espera quando tinha que fazer um concurso? A gente entende que seleção para nove vagas, dez vagas, tudo bem, mas mais de cem vagas tem que ser concurso. Doem quem doer, mas é assim que funciona, para que a oportunidade seja dada a todos. A contratação extra-concurso deixa margem àquilo que eu falei da questão da farda do boi. Mas aí, meus caros, eu, vendo o blog do Sena hoje, encontro mais uma ação do governo municipal em relação a isso, que a gente não consegue entender, a contratação sem licitação de escritório de advocacia para tratar de um assunto específico. Eu pergunto a vocês o seguinte, qual é a lógica de termos em vitória da conquista? Doze procuradores concursados e doze procuradores contratados pela Prefeitura. Se, em determinados assuntos, e parece que isso virou uma regra na Prefeitura, não é exceção, se contrata empresas particulares de advocacia, em detrimento da advocacia pública de carreira, qual é a lógica do caso específico dessa dispensa de licitação que um advogado contratado da Prefeitura, portanto, nomeado ao bel prazer da Prefeita Municipal, não possa resolver? Ora, o advogado é advogado, o advogado aprende, o advogado não chega para decidir algo sem saber de nada, ele tem acesso às leis, aos códigos e tudo, ele pode muito bem fazer o seu trabalho, qualquer advogado. Isso está tão provado, meus caros e minhas caras, que no problema, no embrólio da taxa do lixo, não foi, atingiu a Câmara de Vereadores, não foi o advogado Rafael Nunes que resolveu? O advogado novo, formado aqui na Fainó, agora não consigo entender, você tem um procurador nomeado pela Prefeitura Municipal, aí na hora que o bicho pega, você confia no escritório de advocacia por R$ 800 mil, eu contrato. Então, o povo de conquista paga R$ 800 mil para ter esse contrato de advocacia, e eu acredito que tenha outros, e paga quantos mil reais para ter os 12 procuradores que estão lá trabalhando? Se os 12 procuradores contratados não são suficientes, que se faça um concurso para contratar a quantidade ideal para a procuradoria do município de Vitória da Conquista. Do contrário, nós vamos continuar falando. E quando nós falamos em farra do boi, é isso aí que a gente diz, é você fatiar o dinheiro público com coisas que o público não consegue entender. Meus caros e minhas caras, a Prefeitura de Vitória da Conquista é extremamente organizada com o seu serviço de contabilidade. Pergunta a você, qual a necessidade que a Prefeitura de Vitória da Conquista tem de contratar escritório de contabilidade? Você tem os funcionários de carreira e contratado lá, por que contrata? Essa explicação tem que ser dada ao público. É fundamental que o líder do prefeito, ou da prefeita municipal, explique isso, para que as pessoas que frequentam a Câmara de Vereadores saibam. É fundamental que a própria Prefeitura informe isso de forma detalhada ao povo, com a quem ela deve a obrigação de informar. Mas a Prefeitura prefere o quê? Um releasezinho, sempre, sempre colocando o que eles chamam de agenda positiva. E não há nenhum questionamento em lugar algum. Mas aí eu pergunto, qual o meu papel? Meu papel é ficar calado como se o meu jornalismo fosse secos e molhados? Ou eu tenho que falar? Onde é que eu me coloco como profissional da imprensa? Respeitado e respeitador. Me lembrei aqui, agora, dos ensinamentos que eu... Uma das coisas que eu ouvi e que eu jamais vou esquecer, quando o sargento Salles se referiu a mim, lá no tiro de guerra em 1975, e disse o seguinte, Nunes é disciplinado e disciplinador. E eu sou mesmo. Não pode imaginar que eu sou relaxado, não, porque é só na hora vaga. Se eu tiver uma tarefa para fazer, você pode ter certeza que ela será trabalhada pela perfeição. Se eu alcance, eu não sei. Mas que eu tento, tento. E aí eu me sinto na obrigação como cidadão de conquista. De conhecedor de parte da política, feita pelos homens e pelas mulheres de conquista, e por esse carinho que eu tenho por povo de conquista, que eu tenho que falar. Ou eu falo, ou ninguém fala. Eu li aqui a matéria do blog do Sena. Ele informa, coloca, pronto. Está no direito dele. Mas eu tenho que interpretar a notícia. Eu sei que, às vezes, dói no cotovelo de algumas pessoas quando eu digo a opinião que interpreta a notícia. Mas eu interpreto. Olha só. A notícia é seca. Oitocentos mil reais a prefeitura vai pagar para ter uma assessoria jurídica. Porém, todavia, pero, a prefeitura de Vitória da Conquista tem um quadro de advogados que beira aos 30 e tem advogados procuradores públicos da melhor qualidade. Tem procuradores contratados da melhor qualidade. Aqui, sem querer estabelecer muito nome, mas digo aqui o nome da minha amiga Ana Cláudia, advogada competente, caprichosa. Então, ninguém está questionando a qualidade de procurador contratado. O questionamento que eu fiz foi a maneira de como se faz para burlar a lei. Porque a lei existe para ser cumprida. Pode a pessoa não gostar da lei, mas tem que cumprir. Porque, a partir do momento que cada um gosta da lei, todo mundo vai andar na contramão. Para que respeitar a lei se essa lei não vale nada? Assim, é o nosso comentário em relação a esse assunto. Aí eu pergunto aos senhores, 800 mil reais para contratar advogado que não tem nenhuma relação com Vitória da Conquista para trabalhar para a Prefeitura de Conquista. É uma demonstração clara de que de que os cargos de confiança na Procuradoria não correspondem à expectativa do governo? Mas quem tem que explicar isso é o governo, não sou eu. O meu dever como jornalista é questionar e questionarei sempre, independente de qualquer coisa. Sem medo de cara feia, não há problema nenhum, não tenho nada de pessoal contra absolutamente ninguém na Prefeitura de Conquista, nem na Câmara de Vereadores. Mas não contem comigo para ficar contra o povo de Conquista. Eu sempre vou fazer as minhas críticas, agora sempre lastreadas, na verdade. E aí, que hoje eu estou aqui me autoelogiando, eu quero dizer o seguinte, eu, em 1994, eu tive a oportunidade de conversar de maneira longa com o que hoje é senador Otto Alencar. E meu amigo e fotógrafo do meu jornal, José Carlos Almeida, estava presente. Foi quando Otto me disse que o governador seria Paulo Souto, em 1994, e me pediu para ter cautela no anúncio. Ora, porque ele achava que se eu colocasse no jornal e saísse naquela semana, que a coisa que era segredo até aquele momento poderia denunciá-lo. E eu tive que arranjei um jeito e disse Lomanto irá dizer que o governador será Paulo Souto. Então, tirei a coisa de cima de Antônio Carlos Magalhães e joguei para Lomanto. E, coincidentemente, deu certo. Lomanto chegou no comício e falou. Bom, e aí, mais adiante, eu encontro o senador Otto Alencar, que então era secretário de saúde do governo naquela época. E coincidia também com o aniversário do jornal Hoje, que era um jornal impresso que eu tinha. e eu fui ouvir o Otto Alencar, como ouvir César Borges, Valdeque Ornelas e outras pessoas que estavam presentes, outros deputados, prefeitos, né? E o Otto Alencar disse o seguinte para mim, eu perguntei a ele o que ele achava do jornal Hoje. Ele chegou e disse, olha, os outros jornais do interior da Bahia dão a notícia. o jornal Hoje dá as verdades. Eu falei, não é possível que você não lê meu jornal. Eu disse, você está enganado. Qualquer lugar que você chega na Bahia e a gente visita todos, o seu jornal está lá. É que, naquele tempo, eu mandava o jornal para cada secretaria de Estado, para cada deputado. Então, não tinha como circular, a pessoa não saber. e ainda fazia uma arte. Quando o avião do governador parava na cidade que eu estava com aquele calhamaço de jornal, eu entrava no avião e não subornava o piloto, não. Mas eu pedia e botava em cada cadeira. Então, o cara acabava vendo e via o que eu queria, que era editorial. Bom, então, considerando tudo isso, foi o que eu ouvi de Otto Alencar. Fechado o gravador, ele me disse, olha, você é patrocinado, eu verifico aqui em larga escala, pelo poder atual. Mas, você, no seu editorial, você faz livremente, sem compromisso com ninguém. Pois é, é isso que eu faço. Então, as pessoas entendem errado e acham que o jornalista, ele está sempre voltado a algo que diga dinheiro. E eu posso assegurar que essa afirmação é mentirosa. E aí, meus amigos, minhas amigas, considerando tudo que eu falei, seria necessário que a prefeitura explicasse por que contrata escritório de contabilidade, por que acaba de contratar uma empresa sem licitação por 800 mil reais para ajudar a prefeitura, e por que que ela não utiliza os seus procuradores. A prefeita municipal mandou para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores aprovou 40 e poucos cargos, desses, alguns, inerentes ao direito. Por que que essas pessoas não vão resolver? O povo vai ter que pagar duas vezes? É isso que eu chamo de farra de boi. Eu não estou chamando nenhum advogado de boi, não. quem interpretou assim é porque teve problema na escola e agora depois de velho não arruma, não. Por isso que existem essas dificuldades todas. Pois é, a farra do boi não deve continuar. A explicação tem que sair de algum lugar. Ou será que nós ficaremos eternamente ouvindo as propagandas da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista apenas com apologia ao progresso que não se sabe se tem ou não. Você pensa, você raciocina e você decide se nós comentamos aqui algo que não seja verdadeiro. o dia que nós fizermos isso você tem todo o direito de pedir para que o jornalista se cale. Mas enquanto esse jornalista estiver dizendo verdades e que essas verdades possam cortar ou não como navalha na carne o problema não é meu o problema é de quem tem a carne putrefada. Bom dia. não é meu Obrigado.